A Zé Guilherme Nassi, do Balas e de Alberto Neto, vai fazer a prova 2 em bicicleta. Vou mostrar a marcação aqui da arena. 5 metros. 5 metros também, um pouco maior do que o pedido. A marcação a cada metro por desempate do lounge. E o dumbbell, 22,5 kg, 50 libras. A marcação da HspU. 92 centímetros na marca preta. 47 centímetros, um pouco menor do que o pedido para fazer o HspU. Curso está. Supermante. Vamos lá. Mique. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.